Eu mudei, mudei mesmo, Lanalang, por favor, eu te imploro, não me deixe, a criptonita vermelha me alterou meu sistema, alterou meu rosto, eu fiquei tudo diferente, eu sou o super homem Lanalang, não me esqueça Lanalang, a criptonita vermelha, eu não sei o tempo que vai durar esses efeitos, eu estou, eu estou sofrendo um efeito estranho, meu rosto está modificando todo momento, por favor Lanalang, eu mudei, eu mudei, mas eu ainda vou ser normal, eu ainda vou ser normal, Ainda vou ser normal, é muito engraçado